Olá! Aqui vos fala, Idum, e bem-vindo a mais um episódio da série de Wondersong. Não se esquece que na descrição tem informações adicionais sobre este game, meu canal de lives, playlist da série e de minhas redes sociais. Obrigada por assistir, obrigada pelo seu gostei e bora começar! Desculpa, Miriam, eu não falei com você ontem. Eu tava meio loucaça do café. Oh, hello! Aí, sunshine! Tá se sentindo mais calma agora? Sim. Bem, obrigado a Eia. O Next Point é aqui? Não. Nós ainda temos que encontrar isso, eu acho. A música do Guardião. A essa altura, eu não sei, eu não tenho nem ideia de quem iria saber. Ah, o Next Point está em algum lugar dessa ilha inabitada. Essa ilha tem pessoas aqui, no entanto. Então, eu acho. Então, vai em frente e faça a sua coisa de gente. Falar? Sim, é isso aí. Aparentemente, os piratas vendem os seus grãos de café aqui. Mas eu imagino, aonde eles conseguem esses grãos de café? É, tá quente. Nem me fala. Eu não sei dizer se é pior aqui ou lá no navio. Por favor, achem essa música logo. Tatango Town. Tá, primeiro. Vamos ver o que tem pra cá. Calliope House of Fortune. Hum, Calliope House of Fortune. Beleza, vamos dar uma procurada aqui. Ué, estamos no navio? Ou estou maluca? Não consigo descer. Ok. Espera aí, tem alguma coisa aqui? Nossa. Ultimamente, eu estava falando isso, Jadson. Que eu tenho achado muito constantemente navios, né? Jogado coisas envolvendo navios. Mesmo que indiretamente. Onde eu estou indo? Uau, socorro. Deve acontecer alguma coisa, cara. Olha só isso aqui. Está na cara que tem alguma coisa que acontece aqui. Olha só isso aqui. Ai, meu Deus. É tão bonito. Pena que não consigo fazer nada. Se joga. Não dá pra se jogar, eu acho. Deixa eu ver. Não dá. Mas eu me jogaria. É tão colorido. Vamos ver a Calliope House. Vamos ver. Interessante. Uma coisa pra cá. Eu tento dar sub, mas dá 1.049. Seu pagamento foi rejeitado por motivo de segurança. Por favor, contate. Ih, caraca, Galiba. Realmente, eu não sei. Tem que procurar no suporte da Twitch. Você está clicando ali, dá sub e dá isso aí. Que tipo de pagamento você está tentando fazer? Dinheiro, boleto? Hã? O que você está fazendo aqui? Você sabe sobre a música do OVC? Do Guardião? OVC? Guardião? É, que hora engraçada de se perguntar. Eu odeio te dizer isso, mas... O mundo está acabando. Eu sei. É por isso que eu estou... Fazendo as malas. Vou ficar de boa na praia até que tudo acabe. Ah, você desistiu? Eu já sei sobre isso. Hã? Sobre a praia? Não. Sobre o fim do mundo. E eu estou... E... Isso é o que eu estou tentando... É... É... Parar. Ahahahah! Isso não irá acontecer. Mas... Certo. Com certeza. Eu posso... Eu posso ter uma adivinhação sobre qualquer coisa. O que você está procurando? Sobre o som do guardião? Sim! Hum... Aham... Hum... Consegui! Aparentemente, as sereias sabem sobre isso. O que é muito ruim. Desde que elas desapareceram anos atrás. E tudo mais. Até mesmo eu não poderia dizer onde elas estão. Ó... Então você realmente não pode adivinhar nada. Hum... Hã? Eu sou a melhor nesse negócio. Ok? Mas não é assim tão simples. Uma... Uma... Adivination não seria? Uma visão talvez? Seria uma tradução melhor? Essas sereias... Você está tentando pagar com um cartão? Um cartão de crédito? De débito? Ou o que? É... Uma... Visão? Talvez seja isso? Desse tipo, deveria requerer um... Uma coisa difícil de encont... Uma coisa difícil de encontrar. Tipo o que? Você está falando sério, né? Para realmente encontrar as sereias. Você precisa nada menos do que uma lágrima de sereia. Mermaid Tear. Ah, eu tenho que fazê-la chorar? Não, 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 não. É uma joia, seu boboca. Alguma coisa que eles deixaram para trás. Você poderia encontrar isso talvez nas ruínas, eu acho. Mas... Fique avisado. Isso é uma... Side Quest heróica. Coisa de Side Quest heróica. Essa... Ah, uma o quê? Essa... Essa lágrima... A lágrima é destinada a ser encontrada por um herói. Não... Mané da música. Eu sou um herói da música. Mas se você encontrar a joia, eu posso encontrar... Ai, sereias. Ok, eu irei encontrar. E você vai ver quem é o herói. Boa sorte encontrando a joia. Eu irei ficar esperando aqui e ver se você vai... O que você vai fazer. O retorno vai ser bem bom. Nhiha, ha, ha, ha. Essa joia deve valer uma fortuna. E você deveria... É boa a mão nisso, a propósito. Mais money... Melhor praia pra mim quando o mundo acabar. Nhiha, ha, ha. O que você tá dando... Por que você tá dando uma volta por aqui? Vá pra sua... Side Quest heróica. Coisa de Side Quest heróica. Se você... É... Demorar muito... Eu não irei ter a minha viagem pré-oblivion. Tempo a minha viagem pré-oblivion. Ainda esperando, herói. Eu já ajudei você o suficiente. Ah! Isso aqui muda mesmo, ó. Vou botar o rosto que é mais bonito. Nada aqui em cima. Aparentemente não. Ok, ela me deu uma dica aí. Nice. Vamos prosseguir. Ah! Aqui? É, aqui que eu tenho que... Era aqui que eu tenho que ir? Que eu tinha aqui? É, é. Tá certo. Ó, uma cidade de pessoas cool. E aí? Eu sou um herói em treinamento. Como você pode... Provavelmente pode dizer. Meus pais disseram que... Heróis não tem futuro. Mas eu tenho que seguir os meus sonhos. Siga seus sonhos também. Então, deixe-me saber se você gostaria... Me deixe de saber se você está aqui por qualquer... Por qualquer coisa, tipo... Aventura. Quests. Quests heróis. Ahn? Eu definitivamente não sei nada sobre essas coisas. Como assim? Eu acabei de falar com a mulher. Ok, isso não é suspeito de nenhuma forma. Ah, ok. Obrigada, de qualquer forma. Hiro. Legal, um herói chamado Hiro. Hiro, Hiro. Hiro, Hiro. Hiro, Hiro. Entendeu? Eu estou aqui pra... Eu estou na... Eu venho comprando coisas boas de herói. É... Ficando pronto pro meu grande... Minha grande estreia. É... Se cuide, mundo. Consegui o meu... Minha espada de herói. E o meu cap... Penteado de herói. Todas as... Todos os pedaços estão aqui. Hora de... Hora... Hiro time, baby. Eu... Eu só preciso de uma... Quest. Ok. Não diga pra ninguém, mas eu fugi de casa. Eu sempre quis viajar pelos... Pelos mares. Você não me é familiar? Acho que eu já vi alguém parecido com você em algum lugar. Mas ninguém me levou a sério. Porque eu sou uma criança. Não tem que levar a sério mesmo, não. Então... Eu dei um jeito... Por mim mesma. Sidney. Eles nunca... Viram esse tipo de coisa... De onde eu vim. Isso é tão exótico. Eu amo isso. Provavelmente meus pais estão... Doentes de preocupação. Isso não te deixa triste? Eu tipo... Eu tipo... Eu tipo... Sinto falta de casa. É... Ficar... É... Fugir por aí. Estou em... Estou em é isso? Eu não sei bem. Saindo por aí... Em botes... E dormindo em... Na carga... É... Foi legal por um tempo. Mas às vezes é um pouco triste também. Você é uma clandestina então? Não é uma aventura se for fácil, não é verdade? Eu tenho certeza que eu irei voltar algum dia. Ah... Não dá pra falar com esse cara. Penny. Foi... Foi uma... Uma... Realmente fantástico freak out... Que você teve na última noite... Com um café. Você não iria sobreviver um segundo... Na nossa tripulação. Bem? Bem... Eu tô tipo na sua tripulação agora. Certo? Eu acho. Geralmente... Eu vou pra... Eu fico com o trabalho de vender os grãos. Mas eu deixei o trabalho pro Francis hoje. Por favor, não me ca... Não me chamem de Francis. Eu sou Francisco pra todo mundo. Exceto pra Penny aqui. Porque ela é... É uma pessoa profundamente mal educada. Rude. Que não tem... Respeito por ninguém. Aliás, como eu poderia fazer... O quê? Eu fui postar um trabalho pra vender os grãos de café. Geralmente, isso é o trabalho da Penny. Eu sou tão entediado. Vocês estão saindo? Opa! Beleza, Galiba. Beleza, Galiba. Boa noite. Bons sonhos. Obrigada pela companhia. E obrigada pela intenção do sub. Não! O nosso praticamente só bebemos café. Então, nós praticamente nunca dormimos nesse navio. Eu não sei como é que alguém consegue lidar com isso sem dormir, na verdade. Eu quero esfaquear todo mundo. Bem na cara. Quando eu era criança, eu achava que ser uma pirata soava tão incrível. Mas... Mas você sabe o que eu gosto agora? Algumas coisas legais. Uma vida confortável. A maioria dos piratas não tem isso. É por isso que eu trabalho loucamente por essa tripulação. Eu acho... Eu... Eu acho que eu pensava que... Que eu descobriria como um pirata, como encontrar um tesouro escondido. Enterrado. Mas na vida aconteceu de que o verdadeiro tesouro... É amizade? Não. Grão de café. Pessoas pagam muita grana por esse... Pelo café. Você gostaria de alguns grãos de café? Você gostaria de alguns grãos de café? Alguém... Iria alguém gostar de alguns grãos de café? Nossa. Parece que é a morte. Olha que bonitinha, mano. Não sei se eu tô chegando a algum lugar aqui. Acho que eu não tô chegando a algum lugar nenhum. Mas é tão bonitinha, cara. Oh! Uma pirata malvada. Hey-ah! Oh! Uma bomb shop, mano. Me lembra o Zelda. Que você tem, tipo, ali na esquina uma loja de bombas, entendeu? No Zelda era a mesma coisa. Você tá lá no mercado, um lugar que vende produto roubado. Do lado é um mercado de bombas. Do outro lado é um banco. E eu acho que um deles era... Uma loja de bugigangas. Uma coisa assim. Niche. Space Drunk. Ah! Space Drunk se chama? Bem-vindo a N's Bomb Shop. Você quer bombas? Porque isso é basicamente o que eu tenho. Por que eu iria querer bombas? Você sabe. Pra explodir coisas. É divertido. Eu passo. Então você... Diga, você tá aí... Vai pelo mundo. E você vê uma grande e suspeita... Parede parecendo rachada na... Uma parede parecendo rachada. Então você desejaria ter bombas? True. Totalmente true. Rachaduras sempre significam tesouros. Isso é uma razão estranha pra carregar bombas o tempo inteiro. Olha a referência aí. Que tipo de aventura você tá de qualquer forma? Uma muito legal. Com piratas e música e outras coisas também. Mas sem bombas... Mas sem bombas... É... Ué... É tipo... Desamparado e adorável. Você tá perdido? Você tá perdido? Não. Eu totalmente não estou. Se você é cheese... Eu sou de muito longe. Eu sou uma aventureira... Você pode... Como você pode dizer. Ah, isso é bem legal. Eu também estou... Eu também estou em uma aventura. Com certeza você tá. Olha essa menina. Como a sua aventura tem sido? Ahn... Boa? Você sabe. Realmente gosto... Realmente tipo... Épica e tal. Lutando com muitos monstros grandes? Hum... Você não precisa me impressionar. Você é tão fofo. É... Sendo tão fofo como você é. Realmente. Mas que... Mano... Me segura que eu vou dar uma bifa nessa menina. Furryca. Boa sorte na sua aventura. Fofinho. Cara... Eu vou... Eu vou dar um soco na cara dessa menina. Me segura que eu tô... Tô doida pra dar um tapa. Opa. Não é isso que eu quero fazer. Me segura que eu vou dar um tapa na cara dessa menina. Olha que legal a música. Muito legal, né? Isso é uma igreja? Hum... Acho que não. Olha só! Arroi! Arroi! Por que você não se junta a nós por um café? Berne. Berne! É o nome do... Sim, da Willow. O mar é um lugar difícil pra você fazer a sua casa. Não tem espaço pra ser cruel num mundo como esse. É o nosso lugar e é a hora de sermos amigos juntos. Vamos comemorar. Eita! Bate no cara. O que você pensa que você tá fazendo aí? Fica frio, Marcos. O estranho... O esquisito tá com a gente. Nós somos legais. Então... Pra trás, seu babaca. Desculpe sobre isso. Minha esposa me deixou recentemente. Oh, no! Me faz eu me sentir masculado. E macho... Macho... Como é que eu traduzo isso? Então, eu sinto a necessidade de afirmar a minha dominância física. É... É... Play out. Tipo... Mandando a minha masculin... Não é bem mandando, mas eu vou tentar usar dessa forma. Mandando por aí minha... Minha segurança masculina. Tá vendo? Ahn... Sou feliz que você entenda. Eu irei me remover a mim mesmo da situação agora. What the hell? Que... Que mané. Caraca, mano. O cara exercendo a masculinidade dele... Quase na paz. Pobrezinho. Ô, obrigado por me... Me defender. Sem problema. Então, eu falei com uma cartomante. E ela disse que eu deveria encontrar as sereias pela minha quest. Sereias! É? Sim! E algum tipo de joia de lágrima. Nós devemos ir para as ruínas para encontrar isso. E... O quê? Desde que as sereias desapareceram... O grande monstro tomou conta do velho templo. Isso é por... É por isso que são as ruínas, Matem. Ó. Mas... É a única forma de encontrar as sereias. Ó. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Nós nem pudemos contar para você. O quanto nós todos sentimos as faltas... Sentimos as faltas das sereias desde que elas desapareceram. As suas vozes davam uma grande magia e vida ao oceano. Ao mar. Nós temos... Nós nos preocupamos que talvez tenham sido pegos cara a cara do capitão, meu Deus. Ou pior. Se nós poderemos realmente trazê-las de volta... Você realmente seria o nosso herói? Ah, sim. As sereias. Isso seria bem legal. Descobri o que aconteceu com elas. Alright. Matei. Nós iremos te ajudar. Uhul. Eu irei me remover a mim mesmo da situação. 10 de 10. Porque tá falando da minha tradução, é? Tá falando mal da minha tradução. Vem, Anina. Para o navio. Essa música épica. Ah, que emocionante. Traga as sereias de volta em Wispon. O que será que isso quer dizer? Quando as sereias esvaneceram... Cara... A música tá muito alta. Caraca, por que a música voltou a essa outra altura? Caraca, meu. Quando as sereias... Então... Cara, minha voz devia estar muito baixa comparada ao volume do jogo. Caraca. Nós todos nos sentimos muito desapontados. Nós nem sequer pensamos em fazer alguma coisa sobre isso. Nós começamos a beber mais. Café. É isso. Mano, que vontade de dar um... Se eu falar com essa menina, provavelmente eu vou dar um soco na cara dela. Então... Oh! Ok. Uh-la-lá. Todo mundo está... Está comentando sobre o novo herói chique. Que irá trazer as sereias de volta. É você, não é? Cara, eu vou dar... Cara, eu vou dar uma bife nessa... Casa dessa mulher. Eu tive algumas aventuras eu mesma. Eu mesmo já tive algumas aventuras. Mas se você encontrar essas sereias... Você será o maior no mar. Boa sorte. Que isso, mulher? Que isso? É verdade? O rumor? Você é o... É o... O cara? Vamos trazer assim. Quem irá salvar as sereias? Ahn... Sim. Ah! Eu quero tacar... Tacar o meu... Quer chifre? O que é um quer chifre? Em você. É isso que... Ah, é ó... Paninho. Tipo paninho. É isso que as donzelas fazem com os heróis. Para os heróis, certo? Eu... Eu... Eu nem sei... Regas pra isso. Eu estava... Eu estou horrovelmente despreparada. Por favor, me perdoe. Eu sou uma... Uma madonzela. Tá tudo bem. Eu realmente não quero... Um paninho, de qualquer forma. Minha mãe sempre me disse... Fique preparada para a chegada de um herói. Eu nunca pensei que isso aconteceria na minha vida. Ainda assim... Um herói você é. Um verdadeiro herói. Bem? Eu irei tentar o melhor. A cara dela. Meu Deus. Isso aqui está nem aí. Olha o Francisco. O que está acontecendo? Todo mundo está maluco. Você fez isso? Capitão Lucas disse que você está procurando as sereias. O quê? Elas desapareceram anos atrás. Eu estava bem só vendendo... Vendendo café. O capitão disse que nós estamos caçando as sereias agora. Você realmente animou ele. É quase tão triste que nessa semana nós trocamos por um expresso. Oh boy. Mas eu acho que não é... Uma hora ruim para uma aventura. A venda de feijões está indo bem. Irá como ser uma... Uma... Será como férias. Tá, vamos... Pois é, né? Fofoca... Vai em cinco segundos. Tá, vamos ver isso aqui. So cool! Ah, mano. Isso é muito legal. Olha isso que lindo. Vamos ver isso. Ok. Me diverti muito com isso. Advertido. Eu quero andar mais uma vez. Consegui? Nossa aventura incrível. Épica! Épica! Uau! Tá, primeiro. Vamos falar com a senhorita lá de cima. Antes de irmos embora. Ok. Parece um pouco bugado. O que aconteceu? Eita porra! Eita porra! O que que tá acontecendo? O que? O que aconteceu, mano? Acho que tá... Tá... Épica! De leve, de leve, de leve. Beleza, vamos falar com ela. Vamos ver se muda alguma coisa com ela. Não, nada. Só posso mudar a cor aqui da... Cara, muda totalmente as falas. A voz e tudo. So cute. Beleza. Agora que estamos sem bugs. Vamos prosseguir. A Miriam putasse. Capitão Luca disse que você... Que nós... Nós estamos prontos pra ir. Que é... Sei lá... Nah. Ah, ok. Bem, olá... Deixa eu só... Ver uma coisa. Cara, eu não achei o carinha da dança, né? Eu tenho a certeza que eu olhei bastante. Essa aqui é a minha favorita, sem dúvida. Ah! Beleza. 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 Beleza.